Essa é a minha opinião pessoal, é que eu tenho que ser o criador de conteúdo ou alguma coisa, que é influencer, não é trabalho, ele é uma consequência do que eu vou te fazer, que eu vou poder influenciar para o direito ou para o marido também, então não estou a dizer que eu tenho que dizer uma pessoa, não, ele é uma influencer digital, não, se ele tem que trabalhar com a criação de conteúdo, que eu vou poder criar conteúdo e eu vou ser influencer, eu vou poder ser influencer e eu vou fazer nada na vida também, só pelo fato de a pessoa jogar e seguir, e eu vou gostar de boa marca, boa imagem, vou poder voltar a ser influencer, vou poder ter alguém que, por exemplo, um apresentador de televisão, ele é apresentador de televisão, mas pelo fato de ele estar constantemente na televisão, só estou e ele, ele acaba por ter aquele poder de influenciar quem gostar de assisti-lo, ele não é influencer, ele é apresentador, mesmo de criar conteúdos, aquele conteúdo, quem gostar dele, se eu não conseguir levar uma mensagem positiva dentro daquele conteúdo, já, ele acaba por influenciar aquela pessoa, mas eu poderia te jogar e dizer, não, ele é influencer digital, eu não acredito que gostar de dizer ali na caba verde ou noitros partes, uma amiga, estou a achar que é o termo correto.